Foi a quinta edição da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que não acontecia há oito anos. O tema central foi o cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência. Cerca de 1.600 pessoas participaram do encontro. Gente de todo o país que passou três dias discutindo um futuro mais inclusivo para o Brasil. O resultado do evento é a Carta Brasília, que traz recomendações aprovadas pelos participantes. As propostas que serão levadas ao governo federal e que podem, no futuro, se transformar em políticas públicas, foram divididas em cinco eixos temáticos. Estratégias para manter e aprimorar o controle social, assegurando a participação das pessoas com deficiência. Garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas e a avaliação biopsicossocial unificada. Financiamento da promoção de direitos da pessoa com deficiência. Cidadania e acessibilidade. Os desafios para a comunicação universal. Em primeiro lugar, nós somos pessoas, não somos deficiência. Em segundo lugar, nós somos diversos. Homens, mulheres, indígenas, negros, brancos. Sejamos de todas as raças, todas as individualidades humanas. Então, nós precisamos de uma política interseccional, que nos abranja como um todo. A gente reconhece que as conferências são ferramentas que possibilitam que os governos construam políticas públicas pela base, assim como de onde nós viemos, dialogando com as principais reivindicações das pessoas historicamente mais invisibilizadas. E hoje no Brasil, a cada cinco famílias, uma família tem pessoa com deficiência. A data marcou também a criação do Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o SISTEA. A ferramenta pretende facilitar a emissão padronizada da carteira de identificação da pessoa com TEA. E ainda o anúncio do relatório final do grupo de trabalho sobre a avaliação biopsicossocial unificada da deficiência. Documento que propõe uma metodologia de avaliação da deficiência que vá além do modelo médico tradicional, reconhecendo a deficiência como uma interação complexa de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Iniciativas que se juntam ao Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o novo Viver Sem Limite, lançado pelo governo federal em novembro de 2023. O plano reúne cerca de 100 ações e conta com R$ 6,5 bilhões em investimentos para pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, e é isso que eu tenho aprendido a ouvir cada um de vocês, elas não querem ver suas vidas reduzidas à dimensão da saúde e da assistência. Elas demandam ser consideradas humanas na sua dimensão integral. Daí que além da saúde e da assistência, o trabalho, o lazer, o esporte, a cultura, a segurança, compõem essa integralidade da dimensão humana que precisa ser reconhecida e apoiada pelo Estado brasileiro. Foram assinados ainda acordos entre vários ministérios e o IPEA para a promoção da saúde, educação, acessibilidade e cuidados com as pessoas com deficiência. Em seu discurso, o presidente Lula destacou a participação social da conferência. Vocês vêm aqui para dizer ao governo brasileiro, nós existimos, nós não somos inferiores, nós queremos ser tratados com respeito e com dignidade. E é isso que nós vamos fazer. Quão importante é esse momento dos que elaboram as políticas públicas, ouvirem demandas e desejos daqueles a quem elas se destinam. As quatro conferências que aconteceram entre 2006 e 2016 confirmaram a relevância da pauta de vocês, resultando em ampliação de direito para as pessoas com deficiência e suas famílias. Obrigado.